Olá querido irmão, querida irmã, amigos, muito obrigado por sua presença aqui neste vídeo. Eu te convido a você a fazer uma oração juntamente comigo, uma oração para você aprender a entregar e descansar no Senhor. Aprenda a depositar no Senhor como voto de confiança e entregue o controle da sua vida no Senhor. Nós vamos meditar hoje no Salmo 37. Ele é um Salmo um pouco longo, por isso nós vamos ler só metade dele, tá bom? Vamos meditar somente nos versículos principais. Esse Salmo, quem escreveu foi Davi, o grande rei Davi, fundador de Jerusalém. Ele tem uma forte mensagem que trata de três principais assuntos, a confiança e entregar tudo nas mãos do Senhor, descansar no Senhor. Então, quando você descansa e entrega as prioridades de sua vida no Senhor, você está dando um voto de confiança no Senhor e Ele cuidará para que ninguém mais te magoe, aprenda a lançar sobre Deus todas as suas angústias, todas as suas preocupações. Então, eu te convido a você orar juntamente comigo para você, obviamente, ter uma confiança, uma esperança e aprender a depositar a sua fé em Deus. Vamos ler esses Salmos e após nós estaremos orando. Salmos 37. Não se aborreça por causa dos homens maus e nem te inveja dos perversos. Pois, como o capim logo secarão, como a erva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará a terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com os sucessos dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não existirão. Por mais que você os procure, não os acharão. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pelo bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosmam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, mas sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam em retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhe o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte do ímpio será quebrado, mas o Senhor sustenta o justo. Ele está te sustentando pelas mãos, meu irmão. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a lançar sobre Deus todas as suas necessidades. Lance sobre Deus as preocupações da sua casa. Lance sobre Deus as preocupações das suas emoções. E Deus cuidará. Deus agirá no teu caminho. Oremos. Querido Deus, me ensina nas diversidades da vida a confiar no Senhor. Ensina-me, ó Deus Todo-Poderoso, a estender as minhas preocupações, as minhas frustrações, decepções, sobre as potentes mãos, sobre o seu poder, sobre a sua glória. Receba glória para si, conforme imagem semelhante do seu santo filho. Querido Deus, muito obrigado, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te peço, ó Senhor, e te apresento esta vida que está orando juntamente comigo. Esta vida, ó Deus, que está em plantos, está magoada, frustrada. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa os ensinar. Ensina-os, ó Deus, a confiar no Senhor. A lançar sobre o Senhor tudo aquilo que os consterna, tudo aquilo que os magoa, que os frustra, que os preocupa, ó querido Deus. Que nas diversidades da vida, ó Pai, eles possam manter a calma, possam manter o equilíbrio dado pelo Espírito Santo de Deus. Que seu Espírito Santo, ó Pai, vá como aqui diante de nós, segurando em nossas mãos, nos trazendo equilíbrio, equilíbrio espiritual, material, equilíbrio financeiro, equilíbrio, ó Pai, até mesmo da carne. É o que mais precisamos, ó Pai. Pois, ao primeiro sinal de tempestade, ao primeiro sinal de problema, nós nos frustramos, nos preocupamos, nos saímos fora do controle. Nós, ó Pai, perdemos o controle da situação, pois, ao primeiro sinal de obstáculo, nós decepcionamos ao Senhor. Nós não confiamos ao Senhor, não depositamos a nossa fé. Nos ensina, ó Senhor, que nas diversidades da vida, nós possamos, ó Pai, confiar, depositar tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos decepciona no Senhor. Ó querido Deus, eu te apresento a esta pessoa, ó Pai, que agora, neste momento, passa por frustração, passa por frustração, passa por decepções, ó Pai, na família, no casamento, na vida conjugal, em todas as áreas da vida deles, ó Pai, ou delas. Muito obrigado, ó querido Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado. Eu sei, ó Senhor, que o Senhor, a partir deste momento, enviará o Seu anjo, enviará, ó Pai, o Seu Santo Espírito, até esta pessoa. E, ó Pai, o Senhor os consolará. O Senhor, ó Deus, fará com que essas pessoas simpam a presença do Senhor. Unja com o Teu sangue, livra, guarde e proteja de todo o mal. Que a partir de agora, ó Senhor, o Senhor possa os ensinar a Te guardar os Seus mandamentos. Que o Senhor possa os ensinar, ó Pai, a como ter controle das próprias vidas. Ó Deus, que eles venham entender que está em Cristo, que está no Senhor. É estar mesmo em meio à tempestade, mas sentir a Sua paz, sentir a Sua confiança, sentir, ó Pai, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Assim como diz no livro de Salmos, Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que duram para sempre. Ó querido Deus, o salmista Davi chega a nos dizer, nos dá conselhos maravilhosos, que o Senhor ama os justos, ama as mãos dos justos, ó Pai, nos ensina a sermos justos a cada dia a mais. Nos ensina, ó Deus, a como guardar os Seus mandamentos e a lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, todos os nossos erros. Nos ensina, ó Pai, a como sermos verdadeiros, a como sermos honestos, a como sermos cidadãos de bem e fazer a diferença em nossa sociedade. Ó querido Deus, este pai, este marido, já não sabe mais a como agradar a sua esposa, a como agradar os seus filhos. A maior decepção deles, ó Pai, talvez seja o problema familiar, o problema conjugal. Os ensina, ó Pai, a como lidar com essa situação. Ó querido Deus, eu sei que o Senhor sabe a situação que eles estão passando, a dificuldade, ó Pai, o problema de saúde, ó querido Deus, que neste momento estamos atravessando e que afeta, ó Pai, o psicológico do ser humano, da humanidade como um todo. unge com o teu sangue, ó Pai, guarda essas pessoas e entrega o livramento espiritual. Mas nos ensina, ó Pai, a como sermos pais. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ensina a como sermos maridos, esposos. Ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a como lidar com as nossas esposas. Ensina as nossas esposas, ó Deus, a ser esposa, a ser mulher de Deus. Ensina-nos, ó Pai, conduza-nos, ó Deus, a verdade, conduza-nos, ó Pai, ao Espírito Santo do Senhor. Guarda-os, ó Deus, guarda-nos, ó Pai. Querido Deus, muito obrigado, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ensinado, nos comandado, nos governado, nos guardado, nos livrado. Todo santo dia, o Senhor nos dá livramento, ó Pai, todo santo dia, o Senhor nos ensina algo novo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, por minha casa. Muito obrigado, ó querido Deus, pois por tudo que esta pessoa recebe de Ti, por todas as bênçãos recebidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por esta vida e que está orando juntamente comigo, por esta família, ó Pai, por esta casa, por esta pessoa que está escutando esta oração através deste vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Creia, meu amigo. Você recebeu a vitória de Deus. Você recebeu a bênção de Deus. Que a partir deste momento, você possa orar e pedir a Deus. Peça a confirmação de Deus para que Deus te ensine a você lançar sobre Ele todas as suas preocupações, frustrações e decepções. Peça para que Deus te ensine você a depositar a sua confiança em Deus. Vou pedir a você que inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilhe o vídeo para mais pessoas serem abençoadas com esta oração, com este conteúdo e mais vidas serão abençoadas através da sua ação de graça realizada neste vídeo. Não esqueça de ativar o sino das notificações para que assim você possa receber mais oração e mais conteúdo deste canal. Tudo bem? Meu muito obrigado e até a próxima oração. e até a próxima oração. e até a próxima oração.